Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode usar para também se tornar um investidor sempre em alta. O que é um investidor sempre em alta? Uma pessoa comum que investe, pega uma parte do seu dinheiro, investe na Bolsa de Valores, consegue potencializar a sua rentabilidade com segurança e tranquilidade, lucrando independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo, porque a Bolsa de Valores foca nisso. É muito mais do que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é qual é a trilha para tu conseguir estar sempre em alta? Qual é a trilha para tu conseguir potencializar a sua rentabilidade na Bolsa com segurança e tranquilidade? Ninguém mais aguenta baixa rentabilidade nos seus investimentos. E isso não é de hoje, isso vem piorando há muito tempo. Há muito tempo os investimentos de renda fixa rendem muito menos que lá na época, lá na primeira década dos anos 2000, que a rentabilidade era muito maior. Eu lembro que a primeira vez que eu me indignei com a rentabilidade da renda fixa, ela ainda estava na casa lá dos 6% se conseguia na poupança. Hoje a poupança rende 1,4% nesse exato momento. Então ninguém aguenta mais essa rentabilidade dos investimentos mais tradicionais. E existem sim alternativas para a gente conseguir potencializar a nossa rentabilidade. Só que qual é o problema? Qual foi um dos maiores obstáculos que eu enfrentei lá atrás, quando eu comecei a investir na Bolsa? Eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente, só que eu ouvia muita coisa, já tinha escutado muita coisa. Bolsa de Valores é cassino, Bolsa de Valores é aposta, Bolsa de Valores é conchavo, é para poucas pessoas, Bolsa de Valores é para um grupinho fechado, ou, poxa, eram só crenças que me diziam, tu vai quebrar na Bolsa. E aí, naturalmente, eu tinha medo desse negócio. Só que a grande pergunta que eu me fazia na época era o quê? Como que eu posso fazer isso com segurança? Será que é possível eu investir na Bolsa com segurança? E se é possível, como que eu faço isso? E foi de tanto eu tentar, eu vou te contar essa história hoje, foi de tanto eu contar, eu tentar errar, perder muito dinheiro que eu cheguei até o método investidor sempre em alta. E eu quero te explicar exatamente no início agora, antes de eu te explicar toda a trilha, o que significa ser um investidor sempre em alta e o que não significa ser um investidor sempre em alta. Por quê? Porque hoje eu quero te mostrar o seguinte, eu quero que tu sete as tuas expectativas, eu quero que tu tenha claro em mente o que tu vai conseguir com esse método. O que significa ser um investidor sempre em alta? Seu investidor sempre em alta significa o seguinte, tu conseguir pegar uma parte do teu dinheiro, pega isso, migrar para a Bolsa de Valores, não só para o investimento em ações, tu vai entender o porquê hoje, tá? Investe na Bolsa de Valores e tu consegue lucrar independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Isso não importa, porque a Bolsa é muito mais que somente o investimento em ações. Vou repetir isso várias vezes durante os próximos dias que tu for me acompanhar. A Bolsa é muito mais do que somente o investimento em ações. Por que a gente fica com essa crença de que a gente pode perder muito dinheiro? Porque, poxa, só nos últimos 25 anos, as ações seis vezes já caíram mais de 45% no intervalo de poucos meses ou poucos anos. Então, poxa, do nada, se tu investir só em ações, pode vir uma queda e pum, levar todo o teu dinheiro embora. Não todo, mas pelo menos 45%. Então, se tu investir só em ações, tu nunca vai estar sempre em alta. Entenda isso. Se tu fizer o que todo mundo faz, tu vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Não tem como ser diferente disso, tá? E tu vai conseguir fazer isso o quê? No longo prazo. Potencializar tua rentabilidade no longo prazo. Por quê? Porque investimento a curto prazo não tem altíssima rentabilidade. Os investimentos que têm as maiores rentabilidades são aqueles feitos com foco no longo prazo. O que é longo prazo, Vinícius? A partir de cinco anos de investimento. Se tu tiver um horizonte de tempo menor pra investir, tu vai ter que aceitar rentabilidades menores. Ah, Vinícius, mas eu vi umas propagandas de umas empresas aí, de umas técnicas aí, que garantem que dá pra ter um alto retorno em questão de dias e dá pra investir cem reais e conseguir cinco mil por mês. Poxa. Aí tu vai ter que, primeiro, tem uma pesquisa que mostra que um a dois por cento das pessoas conseguem ganhar dinheiro especulando na Bolsa de Valores. Só. E ganhar quanto dinheiro? Ganhar, poxa, mais que um salário mínimo, tá? Então, sabendo disso e sabendo que especulação se trata de trabalhar pra gerar dinheiro, pra tentar gerar dinheiro, porque menos de dois por cento consegue, tu não vai estar investindo, tu vai estar dedicando teu tempo pra tentar ganhar dinheiro. O foco do investimento é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, no teu lugar. Então, se tu quer especular, se tu quer fazer day trade, comprar e vender no mesmo dia, esquece, fecha esse vídeo aqui, que aqui não é o teu lugar, por quê? Não tô te escorraçando daqui, mas é porque eu não vou conseguir te ajudar nisso. Por quê? Porque eu não faço isso. E eu falo o que eu faço, e eu faço o que eu falo. Então, eu já quero setar bem tuas expectativas aqui. Tu consegue potencializar, sim, a tua rentabilidade a longo prazo? Sim, sem dúvidas. Agora, quero ganhar dinheiro do dia pra noite, enriquecer rápido, esquece esse negócio. Tu tá sendo enganado com o tempo, tu vai perceber isso, mas entenda que tu não vai encontrar aqui esse tipo de coisa. Aqui não é brincadeira, eu quero te ensinar a construir patrimônio a longo prazo, como realmente funciona, tá? Isso é estar sempre em alta, tu conseguir lucrar tanto quando as ações sobem, quanto quando as ações caem, investindo numa parte do teu dinheiro na bolsa. E o que que não é estar sempre em alta, tu querer, poxa, ganhar sempre, investindo sempre na mesma coisa, fazendo o que todo mundo faz, tu vai ter que fazer coisas diferentes. Mas isso não precisa ser difícil, tu vai ver que é muito mais simples do que parece. Porque olha só, como é que isso surgiu, como é que se começou, de onde que saiu esse método investidor sempre em alta? Seguinte, a minha origem, eu venho de uma família que basicamente não tinha essa cultura de investimento. A maioria das nossas famílias não tem, né? Então, onde que se investia lá em casa, lá na época que eu morava com meus pais, era na poupança. Era o único investimento que se conhecia. Poupança. Só que aí, o que que acontece? Em 2013, eu fiz um curso do Exército Brasileiro, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí, eu fiquei primeiro colocado nisso, nesse curso, e eu fui chamado no ano seguinte para servir como segundo tenente do Exército. E aí, eu me deparei numa realidade que foi a seguinte, eu tinha um salário de R$726,00 por mês, esse era meu salário, num ano, e no ano seguinte, o meu salário era de mais de R$5.000,00. E aí, poxa, a maioria das pessoas faria o quê? Ia pegar e vou curtir a vida, vou aproveitar, vou fazer festa, isso, isso e aquilo. Mas, o meu foco não está nisso. O meu foco estava eu fazer isso também, curtir a vida também, do jeito que eu gostava? Sim, com certeza. Mas eu pensei o seguinte, naquela época, poxa, o que que eu faço com esse dinheiro excedente? Se eu tinha um salário bem mais baixo, hoje eu tenho um salário bem mais alto, eu ganho mais, o que que eu faço com esse excedente? Porque na poupança não dava mais, eu ganhava 6% ao ano da rentabilidade, era muito pouco, muito pouco, não vou conseguir construir nada maior na minha vida se eu ficar com uma rentabilidade pequena, hoje está ainda pior, hoje está menos de 2%, menos de 1,5% ao ano. E aí, naquela época, eu pensei em fazer várias coisas, era época que estava surgindo muita franquia, então tinha muita gente falando, poxa, vale a pena o investimento em franquia, só que eu olhava que o negócio não conhecia bem como que funcionava esse mercado de franquia, aí eu pensei em abrir um próprio negócio, só que tudo isso me demandava uma coisa, tempo. Só que eu já tinha na profissão, não faria sentido para mim eu fazer algo que me tomasse mais tempo, porque senão eu ia ficar a vida inteira trabalhando. Então, eu pensei assim, poxa, o que que eu faço? Eu precisava arrumar uma maneira de eu conseguir ganhar dinheiro, fazer o meu dinheiro se multiplicar, porque eu tenho, é uma máquina, um investimento é uma máquina, eu coloco o dinheiro e sai mais dinheiro do outro lado, então tem que colocar alguma coisa, eu não vou criar do zero, mas eu preciso fazer isso de uma forma que não me tome tempo, porque eu já tenho minha profissão. E enquanto isso, meu dinheiro estava na poupança e eu estava a pé da vida que estava rendendo aquela mexeria, que hoje está quatro vezes menor. Mas eu lembro que na época eu fui para a internet, comecei a pesquisar, na época não tinha nem canal no YouTube ainda, era só blogs mesmo, que a gente conseguia encontrar, só que quanto mais eu lia, mais eu estudava, mais perdido, mais confuso eu ficava. E aí foi aquele momento que eu pensei assim, poxa, eu estou perdido e eu estou querendo me meter num negócio de investimento, que todo mundo diz que eu posso falir, que todo mundo diz que eu posso quebrar, que todo mundo diz que eu posso perder tudo. Quer saber o que eu vou fazer? Por que eu estou querendo aprender esse negócio? Eu vou delegar para um profissional, um especialista do mercado financeiro, porque aí eu vou ter um especialista trabalhando por mim. Poxa, faz sentido, na minha cabeça fazia sentido naquela época. Só que o que acontece? Eu fui lá e investi em um fundo de investimento. Eu fui lá numa das maiores corretoras do país, eu não fui meter em um fundo de investimento que não ia me dar boa rentabilidade nesses fundos ruins, não, eu fui tecnicamente, digamos assim, nos fundos bons, porque eu já tinha pesquisado, já tinha lido, eu estava perdido, mas alguma coisa ali eu conseguia entender do que eu estava fazendo. E aí, passou um ano que eu estava investindo naquele fundo e eu vi que eu estava tendo prejuízo. Quando eu fui ver por que eu estava tendo prejuízo, porque era um fundo conservador onde eu estava investindo, era por causa das taxas. A rentabilidade era pequena, muito baixa, aí as taxas eram altíssimas e eu ainda tinha que pagar muito mais imposto por estar investindo em um fundo de investimento que eu não precisaria pagar se eu estivesse investindo por conta própria. E aí eu parei e eu já tinha lido alguns estudos que diziam que a maioria, isso se confirma até hoje, que a maioria dos fundos de investimento eles não conseguem ultrapassar a rentabilidade média dos fundos de investimento. Então, se eu for olhar fundos de investimento em ações, a maioria não consegue ultrapassar a rentabilidade média das ações. Só que eu estou pagando alguém, algum especialista para estar fazendo aquilo ali para mim. Por quê? Taxas, impostos a mais que tem que pagar, etc e tal. E aí eu vi o seguinte, eu parei e pensei, poxa, mas peraí, é o meu dinheiro que está investido lá. Se o meu dinheiro está investido lá, quem é a pessoa mais interessada em fazer o meu próprio dinheiro render? Será que é alguém, algum profissional, algum especialista que está interessado nisso? Ou eu sou a pessoa mais interessada que existe para fazer eu ter rentabilidade? E claramente eu assumi uma postura de, poxa, chega, basta, eu vou pegar e eu vou aprender a fazer esse negócio por conta própria. E aí eu voltei para a internet, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer vários cursos e eu comecei a me interessar pela Bolsa de Valores. Só que quando eu ouvi a expressão, quando eu li a expressão, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando eu li a expressão Bolsa de Valores, já me dava um frio no espinho. Porque em toda a minha infância, em toda a minha adolescência, eu ouvi várias histórias ter pessoas que já quebraram na Bolsa, que já faliram na Bolsa, que a Bolsa é cassino, que a Bolsa é aposta, que é isso e aquilo, é aquilo. Sempre a culpa, na minha cabeça, sempre as pessoas falaram que a culpa era da Bolsa. Com o tempo, depois do tempo passar, eu percebi que na verdade é investir errado na Bolsa. É a irresponsabilidade das pessoas que querem ter altíssimos lucros rápidos e são enfeitiçadas, enganadas por outras pessoas, que vão lá e colocam todo o seu dinheiro em uma coisa só, tem uma queda de 40%, 50%, 60% como já aconteceu, tiram o seu dinheiro e no intervalo de meses está com 60% a menos de dinheiro. Perdem as vezes, eu já atendi pessoas que já tive um aluno do programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa de acompanhamento que eu tenho, que ele vendeu o apartamento e colocou na Bolsa e teve uma desvalorização gigantesca como essa. Mas olha só, beleza, aí eu sentia muita, eu tinha uma agonia assim quando eu ouvia falar de Bolsa de Valores, só que eu fui em frente porque eu estava comprometido em fazer o que? Eu tinha uma missão, fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Porque eu percebi, de tanto eu ler livros, de tanto eu fazer vários cursos, testar vários métodos, estratégias diferentes, eu percebi em um livro que eu li o seguinte, se eu não aprender a investir, ou melhor, enquanto eu não aprender a investir, eu vou ser escravo do meu trabalho a vida inteira. Enquanto eu não, aprender a investir, a fazer os meus investimentos funcionarem, a eu ter rentabilidade com os meus investimentos, é isso que vai acontecer. Eu vou a vida inteira viver escravo do meu trabalho. Só que, o que acontece? Eu consumi muito conteúdo e chegou uma hora que mesmo sem muita segurança, eu estava deixando o saco cheio. Eu não sei se você já se sentiu assim, tanto estudar, tu vê que não conseguiu sair do lugar exatamente como tu queria. e aí, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e disse, ó, quer saber? Eu vou pegar e vou investir logo. E aí, eu escolhi lá uma ação, fui lá e eu peguei, eu tinha um pouco mais de 5 mil reais, 5 mil e 100 reais, mais ou menos, investi em uma ação e em dois meses eu vi aquela ação se desvalorizar quase 40%. E quando eu olhei aquele negócio se desvalorizar quase 40%, eu digo, meu Deus, aconteceu exatamente o que todo mundo me falava. Todo mundo me dizia que eu ia perder dinheiro nesse negócio. E eu fui lá e investi, estou perdendo quase 40% do meu dinheiro. piorou a situação. Quando eu fui buscar, naturalmente, quem não sabe investir faz o quê? Começa a procurar notícia. Notícia para, por quê? Porque quando tu está no universo da Bolsa de Valores, a gente está falando de renda variável. Renda variável são investimentos com volatilidade que variam. E a gente não sabe lidar com volatilidade. A gente quer saber por que tudo está acontecendo, embora muitas vezes a gente não saiba dizer realmente o porquê. Mas tem um monte de opinião e a gente gosta de ter uma opinião para a gente se iludir e achar que a gente realmente está certo, que a gente sabe o que está acontecendo. Mas isso vamos deixar mais para frente. E aí, pesquisando, vendo notícias, eu percebi o quê? Que isso não era algo pontual com a minha ação. Que praticamente todas as ações da Bolsa de Valores estavam caindo 30%, 40%, 50%, 60% naquele intervalo de dois meses. E eu fui indo mais a fundo e eu percebi que isso não era algo pontual de dois meses para todas as ações. isso era algo de seis anos de queda das ações consecutivas. Queda, aí dava uma subidinha, queda, dava uma subidinha, queda, mas era uma queda completa de seis anos. Nessa hora, eu parei e eu pensei assim, não é possível. Tem que existir uma maneira de se ter rentabilidade nessas épocas em que as ações estão caindo. Porque não faz sentido. Imagina só, como é que os grandes investidores fazem? Eles ficam seis anos consecutivos perdendo dinheiro? Eles ficam seis anos consecutivos desvalorizando o seu dinheiro? Não faz sentido. Principalmente porque eu me dei conta de uma coisa que talvez é uma das coisas mais importantes que tu vai assistir nesse vídeo. Tu precisa entender isso. Vai virar a chave nos próximos, no próximo um minuto, nos próximos 60 segundos, vai virar uma chave na tua cabeça. Olha só. Por que que é tão importante a gente não perder dinheiro? Claro que ninguém quer perder dinheiro investindo. Mas tem muita gente que diz assim, poxa, estou investindo, meu foco é a longo prazo, deixa lá que vai cair pra caramba, mas depois vai subir e vai dar tudo certo. Por que que é tão importante a gente não perder dinheiro? Olha só. Imagina que tu tem, tu foi lá e investiu mil reais, tá? Mil reais. E aí, chegou um momento de queda, um momento de crise e inesperado, como foram todas as crises da história, da humanidade, inesperado. E aí, o teu dinheiro se desvalorizou em 50%, tá? Esse é o cenário. Então, tu tinha mil reais, agora tu tem 500 reais. Perdeu 50%, tá? Me acompanhando? Beleza. Saindo de 500 reais, quanto que tu tem que rentabilizar o teu dinheiro pra tu voltar a ter os mesmos mil reais? Quanto tem que valorizar? 50% de volta? Poxa, caiu 50, tem que valorizar 50 de volta, tá certo? Na verdade, não. Na verdade, tu tem que valorizar o teu dinheiro em 100% só pra tu empatar, só pra tu voltar pro zero a zero. Por quê? Olha só, saindo de 500 reais, valorizando 50%, vai chegar em 750, não em mil. Então, depois de uma queda de 50%, tem que valorizar o teu dinheiro em 100%, só pra voltar pro zero a zero. Não é pra ganhar dinheiro, é pra empatar. se tu perde 60%, tu vai ter que ter uma rentabilidade de 150%. Se tu perde 70%, 233%. Se tu perde 80%, 400%. E já aconteceram quedas de 89% lá na Bolsa Americana em 1929. 89%. Aqui no Brasil, 65%. Isso já aconteceu. Então, entenda, por que é tão importante tu não perder dinheiro? Porque se tu perde um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais só pra voltar pro zero a zero. Quando eu me dei conta disso, eu não aceitei, entende? Porque não faz sentido que os investidores iam aceitar ficar perdendo dinheiro por tanto tempo, por tantos anos. Tem que ter um negócio aí, tem que ter algo que eu não tô vendo. E aí eu continuei, voltei pra internet, pesquisei, aí eu comecei a comprar um monte de curso, que ensinava o método disso, estratégia daquilo, e aí eu comecei a especular, fiz um monte de coisa na tentativa de ganhar dinheiro, já fiz day trade, já fiz swing trade, já fiz long short, venda coberta, estratégia com opções, trava com opções, derivativos, muitas coisas. Só que em tudo isso, eu só perdi tempo e dinheiro. Perdi milhares de reais. Perdi muito dinheiro mesmo. E foi de tanto eu fazer vários cursos, eu começar a ver, a pegar várias, imagina um Lego, eu comecei a pegar várias peças do Lego, só que nada aquilo funcionava, só que eu consegui, no meio de tudo isso, eu consegui pegar uma parte de cada lugar e eu consegui estruturar em um método de investimentos, que é o método investidor, sempre em alta. Qual foi a virada de chave? Quando que eu descobri isso? No meio de tantas estratégias diferentes, tinha vários investimentos diferentes. Aí eu comecei a ver que a Bolsa de Valores era mais do que só ações, que tinha outros investimentos, que tinha outras alternativas. E aí eu comecei a pegar aqueles investimentos, comecei a olhar para as ações, comparar, ver o histórico de longo prazo, o que ia acontecer quando uma coisa acontecia, o que ia acontecer com o investimento quando outra coisa acontecia. E aí com o tempo, eu comecei a entender como se relacionavam esses investimentos. Essa é a melhor palavra. Quando um subia, o que ia acontecer com o outro? Ah, o outro caía. Por que o outro caía? Qual é a lógica disso? Aí quando eu via que tinha prova e lógica, eu, opa, aqui tem um insight. E aí eu comecei, com o tempo eu fui ver qual era a real dinâmica de cada investimento individualmente e como eu conseguia combinar tudo aquilo de forma que eu conseguisse finalmente estar sempre em alta. O que é estar sempre em alta? Eu conseguir lucrar investindo na Bolsa independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Isso não importa, porque a partir daquele momento eu percebi que a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. Eu percebi que existem grandes investidores no mundo afora que investem em várias moedas. Não é eu querer fazer mini contrato, mini dólar, talvez você já tenha ouvido falar sobre algo assim, isso é especulação, mas investem em moedas diferentes. Tem vários grandes investidores que como medidas de proteção investem em ouro. Tem investimento imobiliário os mais eficientes, os menos eficientes. Então eu comecei a enxergar esse mundo de possibilidades que na minha cabeça Bolsa de Valores e ações era a mesma coisa. Enquanto era a mesma coisa eu ia ter que ficar seis anos vendo meu dinheiro corroer pouco a pouco. A partir daquele momento eu vi uma nova possibilidade. E meu Deus, isso me deu uma tranquilidade assim, uma segurança tão grande porque eu não precisava mais ter medo das quedas. E se eu passasse pelas quedas das ações não tinha problema nenhum que eu ia conseguir potencializar minha rentabilidade. Sabe por quê? Qual a grande oportunidade aqui que muitas pessoas não percebem? Quando eu invisto em investimentos diferentes na Bolsa que se comportam de maneiras diferentes que eu combinando consegue me dar um melhor resultado qual é a oportunidade aqui? Primeira oportunidade já te falei tu não vai perder dinheiro nas quedas. Tu não vai perder dinheiro nas quedas porque tu vai estar não vai estar com todo o teu dinheiro só em ações. Se as ações estão caindo aqui que vem a charada. Tu vai ter outros investimentos se valorizando. Outros investimentos subindo. E o fato de tu estar lucrando em outros investimentos te possibilita fazer uma coisa. Que coisa? Tu pegar uma parte do lucro desse investimento que está subindo ou seja, está mais caro agora pega uma parte e agora tu compra essas ações que estão em queda mais baratas. Poxa Vinícius por que eu vou vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Tu está maluco? Não, olha só. Quando tu faz isso no longo prazo tu consegue estar sempre em alta. Por quê? Porque todas as economias do mundo a gente vive num sistema chamado capitalismo. Como é que funciona o capitalismo? O capitalismo ele tem momentos de crescimento todas as economias. Pode notar. Sempre tem momentos no país de crescimento econômico depois momento de crise. Momento de crescimento econômico momento de crise. Momento de crescimento econômico momento de crise. Por que que isso acontece? Por que? A gente não consegue ficar num equilíbrio. O equilíbrio não existe na economia. As empresas elas investem mais contratam mais gente mais pessoas são contratadas ficam empregadas vão trabalhar nas empresas é mais gente com dinheiro no bolso mais gente querendo comprar coisas aí as empresas tem que produzir mais elas contratam mais gente só que chega uma hora que bate num teto de pessoas qualificadas. poxa só tem essa quantidade de pessoas qualificadas não tem mais quem empregar e tá precisando produzir mais as empresas estão precisando produzir mais só que quando chega um momento em que poxa não tem mais gente qualificada para as empresas contratarem o que é que os donos das empresas fazem? Eles começam a ver opa daqui a pouco vem uma crise sabe por quê? Porque sempre a gente tava contratando mais gente porque tinha mais gente que o dinheiro no bolso querendo comprar os produtos das empresas só que agora não tem mais gente sendo contratada então não vai ter mais gente com dinheiro no bolso então não vai mais ter aumento nas vendas então vou ter que começar a demitir pessoas para me preparar porque vai chegar uma crise porque ele vê que toda aquela estrutura que ele montou de produção ele não vai precisar produzir mais tanto então a gente exagera quando tá num momento de crescimento da economia e também a gente exagera quando tá num momento de crise por isso que fica oscilando e aí nos momentos de crescimento da economia é um investimento que sobe nos momentos de crise são outros investimentos que sobem por isso que pega essa todos investimentos passam por ciclos e não solta a bolsa de valores todos os investimentos inclusive os investimentos da renda fixa se tu for olhar por exemplo o CDB do banco se tu for olhar os títulos públicos se tu for olhar a poupança tem momentos que rende mais tem momentos que rende menos momentos que rende mais momentos que rende menos a taxa de rentabilidade sobe e desce sobe e desce isso é natural sempre todos os movimentos dos investimentos são cíclicos ou seja tem movimento de alta de queda de alta de queda isso serve pra bolsa e isso serve também pros investimentos conservadores serve também pros investimentos conservadores e aí o que que acontece eu tenho a possibilidade de me financiar com o lucro dos meus próprios investimentos imagina só se eu investisse só em ações se na minha cabeça a bolsa de valores fosse só ações o que que aconteceria eu ia estar lá ia investir em ações quando as ações começassem a cair eu ia pensar opa tá mais barato agora vou lá investir eu ia ter que pegar dinheiro do meu bolso ia ter que ir lá comprar mais ações que sim estão mais baratas agora e posteriormente daqui no longo prazo vão voltar a subir daqui 5 anos daqui 10 anos a gente não sabe mas talvez menos tempo mas o que acontece talvez mais tempo depois que a bolsa caiu as ações caíram em 1929 nos Estados Unidos levou 22 anos pra voltarem pro mesmo lugar depois da última queda aqui no Brasil mais forte consolidada a real foi em 2008 levou 9 anos e 3 meses pras ações voltarem pro mesmo patamar só o que acontece eu teria que pegar dinheiro do meu próprio bolso quando eu não invisto só em ações quando eu sei que a bolsa de valores é mais do que só o investimento em ações eu invisto em investimentos diferentes e olha só quando as ações estão caindo eu tenho outros investimentos se valorizando subindo o que eu faço nessa hora eu sei que os investimentos passam por ciclos então se as ações estão caindo agora daqui a algum tempo meses, anos elas vão voltar a subir só que enquanto elas estiverem caindo eu tenho outro investimento subindo faz sentido? e aí eu vou pegar eu vou vender uma parte desse investimento aqui que está subindo e vou comprar o que está caindo depois eu vou fazer o que? poxa, continuei investindo lá eu vou pegar as ações caíram mais esses outros investimentos aqui subiram mais eu vou vender o que está subindo comprar o que está caindo assim, eu sempre vou estar comprando o que está barato está em promoção está em baixa e sempre vou estar vendendo o que está em alta então eu financio a compra de mais investimentos por meio da venda desse aqui que está subindo que está se valorizando então eu estou sempre colhendo o fruto dos meus investimentos eu não preciso ficar plantando por 5 mil anos para eu conseguir ter uma rentabilidade eu não preciso ficar plantando, plantando, plantando plantando, plantando plantando, plantando plantando, plantando para eu conseguir ter uma rentabilidade daqui 5, 10 anos eu posso colher, plantar colher, plantar e sim vai ser melhor se eu pegar uma parte um valor e eu investir mensalmente vai ser melhor eu vou conseguir construir mais patrimônio no longo prazo só que é isso que muitas pessoas não enxergam que é a grande oportunidade de tu enxergar a bolsa como algo muito maior que suas ações tu investe em investimentos diferentes assim tu não perde dinheiro tu não precisa rentabilizar muito mais para voltar para o 0 a 0 primeiro ponto segundo os mercados são cíclicos todo investimento que sobe e cai sobe e cai isso é cíclico é natural tá? terceiro tu consegue financiar a compra de investimentos mais baratos por meio do lucro com investimentos que agora estão mais caros que estão se valorizando e se tu quiser poxa tem muita gente que me pergunta assim mas quanto que eu posso ganhar com isso Vinícius? quanto de rentabilidade eu posso ter? poxa vai no meu Instagram arroba marinovinicius tudo junto arroba marinovinicius tem uns stories e destaques lá que é resultados o nome tem os resultados de vários alunos meus tu vai conseguir ver a dinâmica o quanto que tu poderia ter de rentabilidade se tu tiver essa dúvida terminando esse vídeo aqui fica até o final pra tu entender tudo e aí depois tu vai lá entra no meu Instagram e olha essa sequência de stories só que quando eu descobri isso poxa a minha cabeça ela explodiu e eu comecei a conversar com vários amigos que eu tinha naquela época e dizer cara tem uma oportunidade aqui e aí eu falava sobre bolsa de valores não me vem com esse negócio isso aí é pirâmide isso aí é cassino isso aí é após eu não cara é negócio sério é real não é especulação nada disso é investimento a longo prazo só que de uma forma otimizada muito mais eficiente parará e aí eles começaram a gostar disso e eles logo me pediram uma ajuda mais próxima só que eu só tinha conseguido isso até aquele momento na minha vida eu não tinha conseguido fazer isso com mais pessoas eu nunca tinha tentado porque foi algo que eu não esperava eles virem me pedir isso só que eu comecei a pensar poxa como que eu posso pegar toda essa confusão mental que fez eu chegar até esse método um monte de erro um monte de perda como que eu consigo estruturar isso em um método passo a passo que sirva para qualquer pessoas porque eu tinha amigos de realidades diferentes de nível de conhecimento diferente de idade diferente com profissão diferente tinha gente que tinha salário tinha gente que era empresário tinha prolabore tinha gente que era autônomo tinha remuneração variável então tinha várias realidades eu queria montar um método que funcionasse para qualquer pessoa porque senão não ia fazer sentido eu ia ajudar uma pessoa e não ia ajudar outra aí eu ia ficar limitado entende? e aí o que aconteceu eu consegui montar uma linha de raciocínio e eu costumo dizer que eles foram as minhas cobaias e eu consegui com eles eu mentorei mais eu cheguei a mentorar mais de 30 pessoas em 2017 e 2018 individualmente e aí eu consegui chegar num padrão numa trilha em que eu vi que realmente servia e funcionava para qualquer pessoa absolutamente qualquer pessoa porque funcionou com a realidade de todos eles que era totalmente diferente e o mais engraçado é que esses pedidos de mentorias eles nem foram um negócio planejado eles foram foi meio no boca a boca sabe alguns eu comecei a dar mentoria individual para alguns amigos e aí depois disso isso foi espalhando eles comentaram com familiares comentaram com outros amigos que eu não conhecia e aí foi indo foi indo eu cheguei a mentorar cerca de 30 pessoas eram 33 pessoas se não me falha a memória só que eu consegui conciliar aquilo por um tempo mas depois eu fiquei numa estafa imagina uma estafa total eu estava muito cansado porque olha só nessa época eu já era primeiro tenente do exército brasileiro tá eu dava as mentorias mentorava 30 pessoas no meu horário de lazer eu estava finalizando eu comecei a gostar muito de investimentos e ajudar eu quis me especializar mais eu estava finalizando um MBA em finanças e investimentos só que chegou um momento em que eu comecei a falhar inclusive com a minha esposa eu não conseguia dar atenção para ela eu estava sempre pensando no trabalho eu estava sempre pensando na próxima coisa a fazer eu entrei num negócio numa espiral negativa que eu pensei assim quer saber essa foi a estafa final e aí eu tomei a decisão que até hoje me chamam de louco nossa tudo bem eu tomei a decisão de me demitir do exército brasileiro e foi no dia 22 não eu nunca lembro se é 22 ou 19 22 de junho se eu não me engano de 2019 que foi meu último dia como primeiro tenente do exército brasileiro e eu larguei o emprego estável seguro que eu tinha tranquilidade de todo o primeiro dia útil de cada mês eu tenho um salário de mais de 8 mil reais líquido na minha conta plano de saúde décimo terceiro férias adicional de férias tudo esse monte de coisa eu larguei tudo isso por quê? porque primeiro com esse método eu já tinha conseguido conquistar uma base financeira para mim que eu podia ficar anos indo sem trabalhar então não era mais um temor que eu tinha e eu me sentia muito energizado fazendo aquilo ajudando dezenas de pessoas eu conseguia ver que poxa elas estavam conseguindo construir um futuro melhor para a família delas elas conseguiam viver mais tranquilas entende? porque conseguiam ver resultado nos investimentos delas e eu tomei a decisão de me demitir para eu realmente ajudar mais pessoas que tem os mesmos sonhos que eu tinha lá atrás mas continuam até hoje freadas pelos mesmos obstáculos que eu enfrentei lá atrás todo esse medo toda essa mística todo esse monte de informação que na verdade é uma desinformação aprendi essa palavra no exército é uma desinformação é uma informação que é uma inverdade para não dizer uma mentira que mais atrapalha a gente do que ajuda entende? e poxa eu já recebi oferta de várias pessoas para eu ir lá e sugestionar sugerir e recomendar investimentos mas eu saí do exército por um motivo eu queria ajudar as pessoas a terem mais liberdade e a partir do momento em que eu sugiro algo em que eu recomendo algo eu não me sinto bem porque eu sei que eu estou tornando essa pessoa 100% dependente de mim eu estou tornando essa pessoa 100% escrava de mim porque como que ela vai investir sem mim se ela segue as minhas recomendações de investimento entende? então eu nunca quis ter eu nunca quis aprisionar as pessoas eu quero dar liberdade por isso que poxa todo dia tu pode ver que tem pelo menos no mínimo no mínimo um vídeo meu em todas as minhas redes sociais no mínimo uma postagem nas minhas redes sociais tem várias aulas que eu divulgo semanalmente porque eu realmente quero ajudar mais pessoas a saírem desse mar perverso de baixa rentabilidade nos seus investimentos porque existe sim uma maneira segura de tu conseguir potencializar tua rentabilidade no longo prazo inclusive investindo na bolsa de valores que é onde várias pessoas acham que é cassino ficam falando que é só aposta que é jogatina etc e tal então o que é que eu faço hoje até pra tu me conhecer melhor o que é que eu faço hoje em 90 a 99% do tempo eu divulgo conteúdos gratuitos eu digo que eu tenho uma empresa empresa que fornece conteúdos gratuitos sobre como se tornar um investidor sempre em alta como lucrar independente se as ações estão subindo ou estão caindo e assim potencializar sua rentabilidade com segurança e tranquilidade em 1 a 10% do tempo eu ofereço um programa de acompanhamento que nada mais é do que não é um curso é um programa de acompanhamento onde eu dou suporte pra todos os alunos que eu tenho em que em alguns momentos eu abro algumas turmas alguns momentos por ano tá poxa nunca vai existir uma não posso prometer isso que nunca vai existir mas por exemplo ano passado eu abri 3 turmas então em poucos momentos eu vou oferecer é tipo tu escolher ir na academia ou tu ter um personal trainer sabe poxa se tu vai na academia eu fiz academia por vários anos vários anos e chegou um momento que eu encontrei um platô e eu não consegui sair daquele platô sozinho então na academia posso ter algum resultado posso mas poxa se eu quero alta performance não vai resolver meu problema se eu contratar um personal trainer poxa ele vai me olhar e vai dizer isso tá errado o melhor é isso tu melhora aquilo tu faz um ajuste tu começa a ter resultado entende? então pra aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento mais próximo aí eu tenho um programa de acompanhamento que se chama programa investidor sempre em alta onde a gente tem hoje centenas de alunos tanto no Brasil tem mais 4 países que conseguem lucrar independentemente a direção das ações se elas estão subindo ou se elas estão caindo essa é a trajetória que eu fiz pra eu sair lá do cara que investia na poupança que tinha medo de investir na bolsa de valores que o termo bolsa de valores dava um frio na espinha e com o tempo de tanto errar de tanto perder dinheiro eu consegui encontrar esse caminho e por isso que eu ajudo as pessoas porque eu não quero que elas poxa pensa o seguinte a trilha o que é uma trilha alguém teve que abrir essa trilha eu tive que abrir essa trilha porque não tinha ninguém ensinando isso antes ninguém ensinando como investir na bolsa com realmente com segurança sem participar das quedas das ações por exemplo então eu tive que abrir essa trilha perder um monte de dinheiro investir investir não porque na verdade conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer mas eu gastei dinheiro com vários cursos que eu achei que seriam investimentos e eu não encontrei o caminho mas se eu não tivesse gasto com isso eu não conseguiria pegar essas frações essas partes boas daquele todo que era ruim daqueles métodos que não funcionavam e juntar isso de forma que eu conseguia se estruturar o método investidor sempre em alta que é esse método que tu pode utilizar para abandonar dar tchau de vez para baixa rentabilidade nos seus investimentos conseguir potencializar tua rentabilidade sem abrir mão de segurança sem abrir mão da tua tranquilidade dedicando pouquíssimo tempo para isso para ter uma ideia olhando os meus alunos assim uma hora por mês basta os que mais gastam tempo é cerca de uma hora por mês para investir não precisa acompanhar notícias tu não precisa estar por dentro esquece o noticiário sabe como é que eu fico informado sobre o que está acontecendo eu fico informado sempre pelos novos alunos que ainda não estão habituados com o método estão aprendendo o método é assim que eu aprendo é assim que eu me informo porque eu não olho absolutamente nada tu não precisa acompanhar as notícias do mercado financeiro certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se tu gostou do que tu viu aqui tu acha que isso tem que ser compartilhado com outras pessoas faz o seguinte aqui embaixo tem algum botão de curtir like, gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele clicando nele esse conteúdo vai ser recomendado para mais pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora além disso tu conhece outras pessoas que tem esse objetivo de investir na bolsa para potencializar sua rentabilidade com segurança lucrando independente das ações faz o seguinte compartilha diretamente com essas pessoas tá então vai lá compartilha em grupo do whatsapp diretamente com as pessoas enfim só não deixe essa mensagem morrer aqui tá e se tu quiser participar de algumas consultorias gratuitas uma live que eu faço toda quarta às 19h27 me segue no instagram arroba marinovinicius meu instagram é arroba marinovinicius toda quarta às 19h27 rola uma live de perguntas e respostas então se tu tem alguma dúvida algo que te trava para investir algo que tu quer saber e não tem muita segurança no que tu está fazendo participa de uma consultoria gratuita que eu vou conseguir te ajudar especificamente se tu quiser ir além e emergir nos meus conteúdos entra no meu grupo no telegram que se chama galera sempre em alta porque nesse grupo no telegram o que acontece eu não mando vídeo eu mando áudio eu não preciso de microfone iluminação de câmera nada disso eu consigo mandar muito mais conteúdo para lá sacada do campo de batalha da prática mesmo conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social como que tu faz para entrar nesse grupo no telegram muito simples aqui embaixo na descrição desse vídeo você está me assistindo pelo youtube se está me assistindo pelo facebook vai estar nos comentários se tu está me assistindo pelo instagram vai ter um link no meu perfil no instagram é só tu clicar nesse link lá no perfil no instagram depois clica em telegram e pronto clica em entrar no canal ou join channel e tu vai estar dentro da galera sempre em alta tá bom é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais e aí e aí